Neste ano, a celebração do Dia da Terra destacou a necessidade de reduzirmos o uso de plásticos. Não há dúvidas que o plástico é um produto que revolucionou a indústria e se tornou essencial para a sociedade moderna. O plástico PET, polietileno tereftalato, é o produto sintético mais produzido. Cerca de 56 milhões de toneladas foram produzidas apenas em 2013, mas a sua longa durabilidade faz com que ele se torne uma ameaça ambiental. E foi pensando nisso que em 2016, pesquisadores no Japão começaram a estudar amostras provenientes de uma usina de reciclagem de garrafas PET. Eles estavam procurando algum micro-organismo que estivesse aproveitando os resíduos de PET para se alimentar. E eles encontraram. A bactéria, chamada de Dionela sacaiensis 201F6, foi capaz de degradar um fino filme de PET em apenas 6 semanas. Isso foi possível graças a uma enzima produzida pela bactéria, a PET-ase. Mas a grande novidade é que agora, em 2018, pesquisadores da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, conseguiram criar um modelo 3D da PET-ase. Com a ajuda de cientistas da Universidade da Flórida e da Unicamp, a equipe descobriu que a PET-ase se parecia muito com uma outra enzima capaz de degradar polímeros, a cutinase. A cutinase é uma enzima produzida por fungos e bactérias que infectam plantas. E é utilizada para degradar a cutina, que é um polímero de ácidos graxos que compõe a cutícula vegetal, como uma cera impermeabilizante. Mas a PET-ase não é idêntica à cutinase. Ela possui um sítio ativo mais aberto, que permite que polímeros sintéticos, em vez dos naturais, sejam degradados. Essas diferenças indicavam que a PET-ase dessas bactérias podem ter evoluído por elas estarem em um ambiente que continha muito PET. Para testar essa hipótese, os pesquisadores mudaram o sítio ativo da PET-ase para torná-la mais parecida com a cutinase. E foi aí que eles descobriram que a nova PET-ase era ainda melhor que a PET-ase natural em digerir o plástico. O resultado da ação da PET-ase no plástico gera monômeros que podem ser reaproveitados. E além do PET, a PET-ase mutada é capaz de degradar o polímero polietileno furanoato, que é um substituto ao PET. Outras modificações podem ser estudadas, para deixar a enzima mais eficiente e também para que ela possa ser usada em outros tipos de plástico. Essas descobertas nos colocam mais perto de soluções de reciclagem para as montanhas de plásticos que nós produzimos e que acumulam em depósitos e no oceano. Esse é mais um exemplo da biotecnologia aplicada à remediação do meio ambiente. Se você gostou do vídeo, compartilhe! E não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!